A gente fala agora sobre a Polícia Federal que negou que uma pessoa presa depois dos atos criminosos que aconteceram no domingo em Brasília que essa pessoa tenha morrido enquanto esperava para ser ouvida na Academia da Polícia Federal para onde todos os envolvidos foram levados nesse caso. A gente vê a imagem, a imagem da pessoa que está sendo compartilhada nas redes sociais que teria falecido essa senhorinha aí. Eles estão usando essa imagem falando que essa senhorinha morreu utilizando a palavra luto. Inclusive, as informações, a gente não existe nenhum tipo de informação com relação a essa suposta morte mas essa, na verdade, morte que nunca existiu tem circulado muito nos grupos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas gravações que estão sendo compartilhadas nas redes sociais e também em WhatsApp, Telegram são feitas denúncias de violação dos direitos humanos. E aí essa fotografia que a gente vê com as informações sobre a falsa morte está sendo muito compartilhada na internet e a gente está aqui para desmentir isso porque a gente não vai ficar levando para frente fake news. Essa imagem é de um banco internacional de fotografias usada para propaganda. Essa senhora, na verdade, é uma modelo. A neta da mulher fotografada profissionalmente chegou a usar as redes sociais para reclamar do uso indevido da imagem da senhora. O esposo da neta e autor da fotografia, o Eduardo Carvalho, foi às redes sociais criticar o uso mal intencionado da publicação e pedir que denunciem o uso indevido. Portanto, se você está nas redes sociais e você vê essa imagem de que essa idosa teria morrido, estaria detida e teria morrido, isso é mentira, isso não é verdade, não existiu essa morte. Essa idosa, na verdade, é uma senhora que é modelo, serviu de modelo para uma fotografia. Nesse banco de imagem internacional pegaram essa foto para divulgar essa fake news e é por isso que a gente está agora desmentindo isso, porque a Polícia Federal negou a morte dessa idosa. Portanto, essa morte não existiu.